Um homem que agrediu e atropelou uma mulher em Belo Horizonte foi condenado a 22 anos de prisão por feminicídio. O crime aconteceu em maio do ano passado e a repórter Daniela Malman tem mais informações sobre isso. Dani? Oi, Ju. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Live CNN nesta quarta-feira. Exatamente. Em maio do ano passado, esse crime foi cometido aqui em Belo Horizonte e o suspeito estava preso, então, desde junho do ano passado. Nesta terça-feira, o Wellington Pinto foi condenado, sentenciado, então, a 22 anos de prisão pelo crime de feminicídio. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança que mostram toda a ação. Esse suspeito, ele primeiro agride essa mulher e depois a atropela. Ele passa com o carro por cima dela por cerca de três vezes e depois ainda a arrasta por cerca de 45 metros. Segundo as informações que foram anexadas no inquérito, essa mulher, ela teria marcado um encontro íntimo com esse suspeito. Ela estava em situação de rua, era usuária de drogas e também garota de programa. Esse suspeito, ele foi preso um mês após cometer um crime na cidade de Sarzedo, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E nesta terça-feira, então, essa sentença de 22 anos foi por conta de um homicídio qualificado, que foi configurado, então, como feminicídio, com os agravantes, então, de meio torpe, motivo torpe, meio cruel e também recurso que dificultou a defesa dessa vítima. Eu volto com você aí no estúdio, Ju.